Muitos pontos de Arassatuba se transformaram em verdadeiros lixões a céu aberto, por quê? Por causa do descarte irregular de lixo. E isso não faz bem a ninguém. Já falamos na abertura do programa. Mas existem maneiras de minimizar esse problema. E a longo prazo, até resolver de vez esta questão. Mas é preciso tomar uma atitude. O Flávio Zani vai contar pra gente. Bom dia, Flavinho! Olá, Hernandes! Bom dia! Tudo bem com você? Olha, a gente costuma reclamar muito da classe política do nosso país. E de uma certa forma, nós não estamos errados, não. Mas existem alguns problemas que são ocasionados pela própria população. O descarte irregular de lixo é um desses problemas. Um péssimo hábito que, além de causar prejuízos para a natureza, traz também transtornos para as pessoas. Isso porque o acúmulo de lixo, como nós estamos vendo aqui, atrai insetos e colabora para o aumento de casos de doenças, como a dengue, por exemplo. Não é difícil encontrar por aqui, como até mesmo neste copinho de plástico, um belo criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O Wilson mora em um dos pontos mais críticos de descarte irregular de lixo em Arasatuba. É terrível, né? Por causa do mau cheiro, né? A quantidade de moscas, insetos, até escorpiões estão aparecendo nas casas agora, né? E fora que é uma coisa feia, né? Para a cidade, né? O lugar onde o Wilson mora fica em frente à entrada do antigo Country Club de Arasatuba. O ambiente, no passado, foi frequentado por banhistas, que aproveitavam as altas temperaturas do interior para se refrescarem. Hoje o cenário é desolador. Olhando por cima, é possível ver vários objetos que podem acumular água, como esta caixa de isopor, ou os restos de construção, garrafas de vidro e até um pneu. Locais como este aqui acabam se tornando lixões a céu aberto, porque muitas pessoas descartam tudo aquilo que não usam mais, de lixo doméstico até materiais de construção. Só em Arasatuba, a prefeitura chega a recolher 4 mil metros cúbicos de materiais que são descartados de forma irregular por mês. Existem duas destinações corretas que você pode dar a esse material que você não utiliza mais, sem prejudicar ninguém. Pelo contrário, ajudando pessoas que precisam desses materiais para sobreviver. Separando o lixo corretamente, tudo que pode ser reciclado vai para cooperativas, como várias que nós já mostramos aqui no Bem na Hora. Esta em Birigui é um exemplo, onde o senhor Jonas e a Júlia levam para casa o ganha-pão deles. Quando eu tenho que ir para a rua, eu vou para a rua às 6 horas, e venho às 11, almoço, e à tarde eu separo material. Se eu morrer amanhã e a cooperativa ficar levantada hoje, eu tenho certeza que eu ganho a glória do céu. E você também pode fazer o descarte correto de materiais como restos de obras ou móveis velhos, desde que em pequena quantidade, nos ecopontos. Existem vários espalhados pela cidade. Este aqui está no bairro Lago Azul, em Arasatuba. Mas você que é de outro município, procure saber onde estão os ecopontos mais próximos da sua casa. E faça o descarte correto desses materiais. Porque dar o encaminhamento adequado para o entulho é uma grande atitude do bem. Pense nisso.